Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada, tô trazendo um vídeo aqui diferente como vocês estão vendo no título Os caras estavam fazendo buster cara, como diz meu amigo 3578 Então fiquem com o resto da gameplay aí, desses caras noob pra caralho Em pleno 2015 fazendo buster cara, então acompanha a gameplay, valeu e falou Música 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 Música